Galera, até que enfim saiu o primeiro trailer de Godzilla X Kong e o Novo Império E nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise completa, galera, olha aqui ó Mas é uma análise super completa, vou te falar até porque o Kong tá usando aquela manopla Então fica até o final pra você não perder nada, eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! Fala galera, tudo top? Galera, até que enfim saiu o primeiro trailer de Godzilla X Kong e o Novo Império E é pra ficar muito hypado, viu? Porque a gente esperou dois anos, galera, é muita coisa pra gente ter novidade, ó De filmes novos do Monsterverse que galera, veio pra arrebentar, viu? Tem Scar King nesse trailer, tem muita coisa escondida, mas nesse vídeo aqui nós vamos analisar frame pro frame Como eu disse na introdução, ó, vou te falar até porque o Kong tá usando aquela manopla Mas antes da gente fazer essa análise aqui, ó, não se esqueça de deixar o super like pra fortalecer Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações Porque aqui no canal tem muito conteúdo bacana sobre Monsterverse e muito mais Então se inscreva aí, vamos lá! Galera, já tô com o foninho no jeito aqui, ó, vou passar o trailer frame pro frame pra trazer todos os detalhes pra você Se eu deixar de falar alguma coisa aqui, deixa nos comentários que nós vamos debater muito Então vamos lá, já vou começar a passar aqui, galera, o trailer pra gente analisar Vamos lá em 3, 2, 1, vai! Warner Bros, né? Com esse fundo aí que tá sensacional Aqui já começa mostrando uma máquina detectora de tremores, né, galera? Com certeza, onde tem titã tem muito tremor Aqui nós já vimos, ó, uma contenção, galera Provavelmente isso aqui é um caminho para a Terra Oca, tá? Com certeza aqui, galera, dá pra ver que aqui tá mais escuro nessa área aqui, ó Você pode ter certeza que isso vai ser revelado futuramente, tá? Aqui é uma passagem pra Terra Oca e eu acredito que aqui é o Rio de Janeiro Depois eu vou te explicar porque eu tô falando que aqui é uma passagem pra Terra Oca Mas mais pra frente você vai prestar atenção, vamos lá A maioria desse vídeo é ação humana Aqui nós vamos conseguir ver 3 pirâmides Em cima dessa aqui, ó, tem alguém, galera Não é um titã, tá? É um humano Pode ser algum dos adoradores lá dos titãs, mas vamos lá Já começa o primeiro tremor, galera E aqui, ó, vai surpreender muita gente, viu? Porque o trailer tentou esconder algumas coisinhas da gente aqui que eu notei Ó o tremor Já foi detectado Aqui, galera, ó Essa energia dessa cor Eu posso te falar aqui com 99% de certeza Por todos os vazamentos que já tem Que isso aqui é o Shimu, galera Esse aqui é o Shimu com essa energia azul aqui, ó Já foi revelado em alguns vazamentos, galera Pode ter certeza, escreve aí, ó O Shimu vai estar nessa cena E já foi revelado que ele vai estar perto das pirâmides, galera Aí vai ser a primeira vez que vamos ver o Shimu nesse filme, provavelmente E aqui já corta, ó, pra mão do Kong Saindo debaixo da areia Mas aqui O trailer tentou nos enganar Falando que aquele buraco o Kong saiu de lá Mas não foi, galera Provavelmente o Kong tá aqui lutando com o do Shimu já, viu, galera? E vai ser difícil, o Kong vai tomar um pau Você pode ver que o Kong está com a manopla, galera Eu vou te falar aqui, olha E foi construída por humanos, viu Provavelmente Isso aqui revela muita coisa Revela muita coisa O Kong tá usando isso Não é pra ter uma upgrade na luta Nem coisa assim, não É porque ele tá com o braço machucado, galera Depois de um combate Com o Skarking Mas você vai falar assim Você tá louco? Como é que você tá falando isso com certeza? Eu vou te explicar mais pra frente no trailer aqui Mas isso aqui O Kong tá ferido, tá? Isso aqui é pra ele Não ter dificuldade É uma espécie de tala Uma espécie de tala Pra ele Suportar bem E até confrontar outros titãs Tá muito bom essa cena, hein Em 2024 Que já vamos ver imagens da Terra Oca Isso aqui já tinha vazado, galera Isso aqui provavelmente vai ser o início do filme, tá? Então nós podemos imaginar Míricos Alguns humanos Essa parte que é muito importante, galera Eu fui enganado aqui pra falar a verdade Pra mim era que eu era um gigante Mas na verdade não O Kong ainda tem um machado aqui, galera Dá pra ver Que isso aqui é bem no início do filme, tá? Do meio pra trás Porque você vai notar Que mais pra frente Quando o Kong estiver usando a manopla Ele já não vai estar mais com o machado Ou seja Após lutar com o Scar King Ele já perdeu o seu machado E feriu o seu braço, tá? E essa cena Do ferimento do Kong Vai servir pra mostrar Quão grande é o vilão desse filme Que é o Scar King Então vamos lá Aqui já vimos que é um filhote Vou chamar de Kiko, galera Porque é o filho do Kong, né? Mas aqui não é o filho do Kong Mas pelo que o trailer tá mostrando Isso aqui é da espécie do Kong Apesar que não parece um gorila Mas é A gente fez uma análise ao vivo No dia do lançamento do trailer A gente pensou que era até filho do Scar King Mas não Mas não Isso é um Kong também É um gorila, tá? Um gorila titã Aqui, ó Repara bem nessa cena Aqui tem marcas de mão Do Scar King Ele deixa marcas vermelhas, galera Repara bem, ó Aqui tá marcado Provavelmente marcando o território Mas isso aqui vai ser importante no futuro Aqui, tá? Não é o Kong Ela já deixou bem claro que não é o Kong E aqui, ó Já corta pra outra cena no início, galera Isso aqui é no início do filme, ó O Kong Entrando na Terra Oca Pra enfrentar quem? O titã que tá lá embaixo, ó Ele tá usando... Aqui, dá pra ver aqui, ó Poçada dos ancestrais do Kong Provavelmente o Kong tá querendo Enfrentar o titã alfa Que tá ali na Terra Oca, galera Pode ter certeza que é isso, tá? E isso também é no início do filme Aqui, galera Na live a gente pensou que isso aqui era passado Mas não é Isso aqui é atual Isso aqui é bem atual Eu vou te provar por quê, tá? Aqui é o quartel general do Scar King Aqui, então Tá todo o seu exército aqui, galera E o Scar King está aqui Apareceu ele Galera, tem muita coisa pra revelar ainda, hein? Se você não deixou o like aqui Já deixa o like E se inscreva aqui no canal Que eu vou trazer muita teoria Isso aqui é uma análise Frame pro frame Pra você Pra você entender bem o trailer Vamos lá Testemunha a ascensão Corta pra aquela cena de novo Inicial que a gente tinha mostrado Que eu falei Que era no início do filme Essas cenas aqui, ó Dos adoradores Do Titã Não sei que Titã Estão adorando Aqui não dá pra falar muita coisa Mas aqui já vamos ver Que é o Brasil, viu, galera? Aqui é Brasilzão Não consigo identificar Que lugar do Brasil É desse jeito Mas aqui é o Brasil E aqui temos um ataque Uma garra Galera Provavelmente Muita gente pensou que era O chicote do Scar King Mas não Eu tô achando que isso aqui É a garra do Shimu, galera Ou seja O Shimu apareceu no trailer Duas vezes já Que eu citei o Shimu aqui E eu acredito que isso aqui Seja a cauda dele, galera Uma parte da cauda Até pra falar Que ele apareceu Alguma vez no trailer, tá? E tá bem imponente aqui Brasil Tá correndo perigo Com esses Titãs Dá pra ver que aqui Tem uma espécie de energia azul, galera Que é Que arremete ao Shimu Tá? Pode ver que aqui Tem uma fumaça cinza E aqui uma energia Meio que azul Pode ser uma energia Até congelante O Kong Aqui, galera O Kong está Pode ver que aqui Tá meio avermelhado Aqui no fundo Provavelmente ele está No quartel general Do Scar King E vou te mostrar O que ele está vendo É que corta pra essa cena Mas isso aqui, galera Não estão no mesmo lugar O Kong não está nesse lugar Presta atenção no que eu tô falando Isso aqui é apenas Uma estratégia que usaram Pra tentar Esconder alguma coisa Mas essa cena aqui Não é junta com a outra Tá? Congelado Congelado Godzilla Congelado também, galera E evoluindo, tá? Dá pra ver aquela energia nova Dele aqui, olha Tá simplesmente demais Esse trailer, tá? Aqui ele já sai Todo imponente Com seu novo poder Parece até, galera Com o Vegeta Super Heavy Por causa da cor rosada Galera, tá muito bonito Esse aqui, viu? O visual do Godzilla Tá sensacional, galera Tá muito bom Scar King Mostrando a parte Do teaser O visual dele Tá muito bom Aqui provavelmente A arma de cortela Vertebral Pode ser até do Godzilla, tá? Pelo tamanho Por causa da cauda Mas vamos lá Aqui, galera Um detalhe Detalhe importante Vocês estão vendo Que aqui, olha O Scar King Chegou nessa cena E o detalhe importante Aqui são gorilas, galera Isso aqui é o povo do Kong Estão todos escravizados Pelo Scar King Um detalhe aqui Que vocês não viram No trailer Estão com marcas Aqui, ó Isso aqui é a mão Do Scar King Marcas vermelhas Igual aquela pedra Que ele deixou sua marca Ou seja Todos os titãs Que são do seu exército São marcados, tá? São marcados E aqui o Kiko Tá aqui, ó Essa cena aqui É antes do Kong Encontrar com o Kiko Que ele aparece Grande no trailer E vai diminuindo Pois é Ele encontrou com o Kiko Na Terra Oca E o Scar King Atacou ele E quebrou o braço dele Provavelmente Por isso ele está Com aquela manopla, galera Tá explicado, ó O Kiko Tá no meio Do exército do Scar King Certo? Aqui é o povo do Kong Não são da mesma espécie Do Scar King Estão todos escravizados E marcados aqui Pode ver que tem a palma Da mão aqui, ó Do Scar King vermelho, ó Mostrando que eles São do seu exército E o Kong No trailer Encontra com o Kiko Nesse momento Ele é atacado Pelo Scar King E o Kiko tá aqui, ó Essa cena é antes daquela Que o Kong aparece Pela primeira vez, tá? Por isso O Kong é atacado Pelo Scar King E usa aquela manopla Explicando por que Ele tá com aquela manopla, galera Porque ele tá com o braço Machucado Por ter ido na Terra Oca Enfrentar o Titã lá Que tá dominando Que é o Scar King O Scar King Pode ver que é Diferente dos outros Kongs lá, ó E o visual dele Tá sensacional E aqui já é Corta pra uma cena No Rio de Janeiro Provavelmente ele saiu Daquele lugar que eu falei, galera Daquela passagem Que tem pra Terra Oca E já tá botando o terror aí, ó Já tá botando o terror O Godzilla O Sonova Força Tá sensacional E o Kong Aqui não estão no mesmo lugar, viu, galera Provavelmente o Kong Tá no Egito E o Godzilla no Brasil Provavelmente Mas isso aqui é só um chute, viu E aqui é aquela cena Que mostra Onde o Godzilla Tá um pouquinho mais magro E o Kong já tá com a manopla Provavelmente pra luta final Enfrentar o Shimu E o Scar King E galera Lembra muito Sendo dos Vingadores aqui Tá bom demais Bem-vindo ao meu mundo Godzilla E o Kong O novo império Não é mais ex-Kong, galera É Godzilla e Kong Aqui aparece o que? O Mini Kong Galera, então tá explicado pra vocês aqui O trailer analisado aqui Frame by Frame E todos os detalhes Que eu consegui pegar Trouxe pra vocês Depois eu vou trazer Muitas teorias aqui Então se inscreva aqui no canal E ativa as notificações Deixa o like pra fortalecer Olha aqui, ó Deixe nos comentários Tudo que eu deixei de falar aqui Que eu vou trazer pra vocês Quem sabe eu até cito o seu nome No próximo vídeo Então comenta aí Pra gente debater Que vai ser sensacional Eu tô super hypado Pra esse filme O trailer pra mim Foi muito melhor do que eu esperava, tá? E queria agradecer Pela sua presença Só falar que você é muito importante Aqui no CineTop Muito obrigado por tudo Um grande abraço E tamo junto! Tchau Tchau